Tchê, 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 tchô, 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 tchuu, tchú, tchúr, tchú, tchú, tchúr, 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 tchú, tchúr, 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 Eio, tchag, tch Mister, você vai cair aqui do lindar, dating Robinho e Jason Fenas Reis Se eu quero ficar perto, se juntos nós damos certo, nos olhamos na tua capa Se brincamos todo o tempo, se rimos com de tudo Se a vida toda hora fica bem mais curtida Eu não sou tipo um louco, nem os gêmeos são iguais Eu também sou bonitorro, nesse mundo minha gente Todo mundo é diferente Se é pequeno ou é gigante, se é branco ou vingadinho Se é pequeno ou é ganido, se é correndo ou vingadinho Se é preto ou é alquilo, se é volto ou é mais grito Se tem chelo ou é veludo, se tem tricão ou é pulsinho Se tem caos ou é cotor, se tem geno ou não já enxerga Se vem batom ar, que é da terra ou do mar Se a mensagem é bacana, se pra mim não é desse jeito Meu amigo mora em mim, o coração dentro do peito Chum, chum, chum Cha-cha-ra Lau pomparo Chum, chum Chum Cha-cha-ra Tai-cha Tchau, tchau. Aplausos